Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol do canal Conta Real. Nesse vídeo eu vou mostrar os meus trades de hoje, dia 28 de outubro. Acabei de encerrar aqui a última operação, ó, nesse candle 32 aqui. Então, vou parar já, a briga já foi boa, né, pela quantidade de setinha dá pra ver. São 11, quase meio dia agora. E eu parei, não acho que eu operei bem, né, porque 12 operações é muito, eu tinha que ter feito aqui uma, né, tinha que ter comprado aqui e saído aqui. Essa era a operação do dia. Mas foi brigado, foi lutado, eu atingi, eu fui buscar o meu objetivo, né, que é de 300 pontos, que dá 60 reais, acabou dando um pouquinho mais, né, entre perdas e ganhos. Ainda bem, pelo menos, apagar as taxinhas. Mas vou mostrar exatamente aqui os trades pra gente ver juntos meus erros e acertos, né. Primeiro dia começou com essa barra aqui, eu não entrei, porque eu não tava segura. Ia bater aqui no meio por cento, tava abaixo das médias. Mesmo estando abaixo das médias, seria uma compra, né, mas como se tivesse aberto mais aqui embaixo, eu estaria mais segura que teria mais espaço pra subir. Mas já batia nessa região aqui de consolidação de ontem, então eu não entrei. A VWAP segurou, olha, aqui, eu fiquei esperando aqui uma oportunidade. Aí fez esse candle de notícia, né, teve notícia 9 e meia. E eu sabia da notícia, mas na hora que eu vi o movimento, deu um branco, né, deu um branco e eu acabei entrando, comprado aqui, né, que fez o movimento e acabou me estopando. Mas no mesmo candle eu consegui fazer uma venda e fiquei no zero, uma compra, não sei o que aconteceu, fiz, acho que duas compras, né, uma na volatilidade me estopou e a outra continuou. Mas tem três setas aqui. Eu nem vou saber dizer, gente, como eu não gravei, eu nem vou saber dizer aqui o que aconteceu. Só sei que este é o erro número um, ter entrado no candle de notícia, né, sem esperar fechar, fiquei entrando aqui no candle em movimento. Então, toda semana, né, todos os dias eu vou lá naquela minha planilha de erros, eu tenho lá, quantos erros, acho que 14, 14 erros que eu cometo frequentemente e que eu tô me policiando pra não cometer. Então, um deles é esse aqui, entrar em movimento e tal. Então, quando eu fizer minha planilha hoje, vai estar lá vermelho. Hoje eu cometi este erro aqui, né, que eu vou monitorando os meus erros pra tentar eliminá-los. Então, fiz uma outra entrada aqui, saí no 0x0, fiquei com medo, mas teria dado também, porque eu só busco 100 pontos, ó. Essa 0x0 normalmente dá gain, né, mas eu fico com medo e stop. Então, assim, é um mecanismo de defesa meu, mas não me dói. Eu sei que tem taxa, mas não me dói tanto assim, porque se eu tô insegura, eu prefiro sair mesmo, sabe? Porque eu tô fazendo o trade que tem que ser rápido, ó. Até deu, mas deu muito em cima. Tem que ser rápido. Não deu. O que aconteceu? Aqui, como deu, eu fiquei chupando o dedo, eu falei, ah, eu vou entrar de novo. Só que eu vou entrar um pouquinho melhor, eu vou entrar aqui na VWAP. Eu entrei e me estopou, tá vendo? Então, acho que até aqui tava tudo bem. Aqui eu tomei um loss mesmo. Até aqui eu tava administrando entre gain e 0x0, né? Tomei gain, tomei loss, tomei gain, fiquei meio no 0x0. Aqui foi um loss. Aqui eu fui fazer, essa linha é a 200, olha como ela tá reta, né? É a média de 200. Eu entrei pra fazer uma contratendência. Também não gostei, saí no 0x0. Teria dado? Muito provavelmente teria dado, né? Mas eu não sei aqui em que momento eu entrei, né? Pra saber se teria dado. Mas eu uso esse recurso ainda bastante. Nem tudo eu pago pra ver, não. Ah, agora eu entrei, agora eu vou ficar até o final. Ah, se eu não tô gostando, eu... Se não dá rápido gain, eu prefiro sair, sabe? Ainda é um recurso que dá pra usar, então eu vou usar. Não posso usar assim muito, né? Porque eu vejo que eu saio muito ainda no 0x0, Mas eu vejo que tem dias que eu estou mais segura, né? Como ser humano, né? Eu sou diferente entre um dia e outro. E acaba que há dias que sim eu estou mais segura e há dias que não, não estou. Então, eu percebo isso com esses trades aqui de 0x0. Olha lá, outro 0x0, tá vendo? Não confiei. Saí no 0x0. Acho que foi uma compra. E acho que tava muito volátil, olha. E aí, me estopou no 0x0. Acho que eu já subi o stop muito rápido. Com certeza eu subi o stop muito rápido, né? Porque se eu tô esperando que dê 100 pontos, Então, eu tô subindo o stop antes dos 100 pontos. Então, assim, é muito provável que vai dar 0x0. Eu subo pra dar 0x0 mesmo. Eu subo o stop, eu desço o stop consciente disso. Aí, o que eu fiz essa venda, me estopou e foi, né? Me estopou e foi. Aí, eu vendi de novo. Mas mal vendido. Mas eu peguei os meus 100 pontos. Então, eu posicionei aqui, eu respirei e posicionei aqui na média móvel de 9, a venda e foi. E aí, ele começou a descer mesmo. Ó, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Aqui estopou, aqui deu gain. Aí, aqui, de novo, olha. Fiquei posicionando aqui nessas médias, ó. Posicionei nessa mais curta, deu gain. Posicionei aqui na média de 20, deu gain. E posicionei agora na média nada, no rompimento desse fundo, ó. E deu gain. E é isso. Eu não sei como é que deu tanto gain aqui, na verdade. Se eu fiz 72 reais. Mas acho que no fim das contas foi isso. Eu não acho que eu consegui mostrar direitinho aqui o que eu fiz. Então, o saldo final é, não operei bem. E os gains saíram realmente quando eu respeitei as médias de 9. Apesar daqui não ter conseguido identificar muito bem pra onde tá o vento soprando, né. Porque eu aqui tava muito enviesada pra venda. Pode ver que eu fiz muito mais vendas. Porque eu tô vendo aqui... Ah, o dólar agora começou a cair, ó. Mas aqui tava verdinho. Até 5 minutos atrás tava verdinho. E BOV caindo. Bancos caindo. Vale caindo. Aí eu falava, não é possível que isso aqui tá positivo. Não é possível que tá aqui no 0,5%. Isso aqui é venda. Então, eu tava enviesada pra venda. E acabei só fazendo vendas. Não esperei muito, né. As médias se alinharem pra venda. Mesmo assim, olha, esses trades aqui na 9, né, ó. Seriam dado bons trades. Tá bom? Bom, é isso. Lembrando que amanhã convido vocês a participarem na live colaborativa lá no Instagram. 10 horas. Eu sei que é um horário, né, um pouco complicadinho pra algumas pessoas, né. Mas é pra gente já começar o dia bem, de alto astral, conversando, pra gente reforçar aí as nossas crenças e se ajudar e aprender bastante. Então, no Instagram, às 10 horas, é só me ligar que é uma live colaborativa, coparticipativa. É mais pra eu ouvir do que falar. Eu já falo demais aqui. Tá bom? Então, até amanhã, pessoal. Bons trades. Um beijo.